E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o Filosofando. Hoje abordando o tema ecologia, o diálogo com a natureza e qual o parecer que o Espiritismo possa nos oferecer sobre esse assunto. O ser humano, nós dissemos no bloco anterior, está sofrendo e recebendo as respostas desse abuso metódico impingido à natureza. Através das alterações climáticas violentas, como nós temos visto, principalmente no hemisfério norte, mas aqui no hemisfério sul, com as alterações de clima, a desertificação de vastas áreas do planeta. E aí eu chamo atenção para a desertificação do Nordeste brasileiro, a seca que está influenciando, aliás, sempre influenciou o Nordeste, mas desta forma, da forma como nós temos visto atualmente, muito mais intensamente, a falta de água potável, os espaços imensos tornados estéreis pela erosão, a contaminação dos próprios alimentos que o ser humano, que todos nós estamos ingerindo, animais, sejam esses alimentos animais ou vegetais, as doenças respiratórias advindas da poluição do ar. Várias iniciativas têm sido tomadas no sentido da mobilização da opinião pública com temas e revelações sobre a conservação das florestas, principalmente as florestas brasileiras e dos direitos das populações nativas, dentre outros temas, em vários encontros internacionais, o que demonstra que há uma preocupação geral ante as ameaças que param sobre as nações, embora as providências não tenham recebido considerações posteriores para se tornarem efetivamente realidade. Veja-se o caso dos Estados Unidos, o caso recente dos Estados Unidos. Questionado sobre a viabilidade de uma legislação supranacional de proteção do planeta, tema para o direito internacional, o espírito Viana de Carvalho responde, abre aspas, não apenas é possível, como se torna uma necessidade urgente, porque o planeta extertória, veja só o que o espírito está dizendo para nós, não podemos esquecer que o plano espiritual, os espíritos que habitam essa outra dimensão que nós convencionamos chamar de plano espiritual, estão visualizando não só o que está ocorrendo agora, como com percepções de futuro, eles estão dizendo que o planeta extertória, aguardando soluções imediatas, a fim de serem minimizados os danos já causados, evitando-se outros que somente irão complicar a situação vigente, prejudicando todos os povos, uns antes dos outros, porém todos incursos nas mesmas consequências da insânia, que graça em governos irresponsáveis e indivíduos gananciosos, fecha aspas. O ser humano, o homem, é um ser eminentemente social e depende da natureza para sobreviver. Essa conscientização já se manifesta em grupos zeladores pela integridade do planeta e ONGs, amantes do verde, nos estudiosos da ecologia para a melhor integração do homem com a sociedade e principalmente com a natureza. E eu faço citação aqui de algumas que você, telespectador, poderá buscar e se integrar a esse trabalho. Eu cito aqui a WWF, o Greenpeace e muitos outros, principalmente aqui no nosso país também, que visam a preservação das nossas florestas, como por exemplo, o SOS, Mata Atlântica e tantas outras. Filie-se a elas, contribua, dê a sua parte também. Na pergunta 735 do Livro dos Espíritos, a falange do Espírito da Verdade responde a Kardec que a destruição abusiva é um sinal patente da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo uma violação das leis de Deus e que o responsável ou responsáveis prestarão contas do abuso da liberdade que lhes foi concedida. Escravo de seus impulsos, gerados pelo atavismo do orgulho e do seu egoísmo, amplamente exercido em épocas remotas e que teimam em permanecer vigentes em seu psiquismo de periferia, o homem atual se situa em patamares extremos, de onde parte da violência para a convivência e assim sucessivamente. Envolvido pela própria ganância, não observa sequer que os seus próprios filhos e netos sofreriam as injunções atuais, que saia ele próprio aqui e agora reencarnado. É Joana de Ângeles que arremata, abre aspas, Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas das ações intempestivas do ser humano. Cabe a ele, portanto, criar matrizes de paz para si mesmo, no pensamento e na ação constante no bem. Na tradição hindu, do Vishnu Purana, encontramos a alegoria do mundo que é destruído e recriado por um ser cósmico, quando os valores humanos falharam em manter-lhe a vida. Vishnu, o criador, assume a forma de Rudra, ou Shiva, o destruidor, e vem ao planeta para unir as criaturas novamente sob a égide da dor. Ele surge por entre sete raios do sol abrasador e bebe todas as águas da terra para placar a sua sede, deixando todos os mares secos e os lagos tisnados e dizendo, É alegoria da lei de causa de efeito? Universalmente intuída e que exprime de forma singela e natural que a cada um será dado conforme as suas obras. Eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho de um artigo da nossa própria autoria, que foi publicado no jornal na Inglaterra. The Journal of Psychological Studies de Londres, Inglaterra. Ele tem por título A Era do Espírito. A Era do Espírito Há algum tempo ouvimos dizer que o século XXI é o século em que predominarão os interesses voltados à espiritualização do ser humano. É inegável, como vemos, a cada dia que passa essa transformação ocorrer em diversos setores das atividades humanas. Por exemplo, a criação de ONGs que desenvolvem atividades ligadas ao bem-estar da coletividade, à proteção do meio ambiente, ao amparo daqueles que sofreram perdas irreparáveis. São centenas numa mesma metrópole, milhões em todo o mundo. Por sua vez, os jovens buscam o saber de forma inequivocamente liberta de preconceituações e sob os auspícios da boa ciência e da postura ética. Paralelamente, vemos o outro lado dessa questão. Yves de Latay, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ao responder se acreditava que a violência que estão expostos os jovens através da televisão, de videogames, etc., poderia por si só influenciar e tornar as crianças violentas, ou se isso poderia variar de acordo com os valores morais implícitos, responde, abre aspas, É uma questão difícil de ser respondida e sobre a qual não temos dados confiáveis. A meu ver, não é tanto a exposição a cenas de violência que pode causar comportamentos violentos, mas sim o sentido dado a elas. Atentemos a isso, portanto, fecha aspas. As justificativas dadas à exposição supostamente artísticas e que evocam erotismo e violência, por exemplo, a que os jovens estão expostos e crianças também, em nome de uma pseudo-arte, vem ao encontro dessa ponderação do psicólogo. É justamente nesse ponto que a ética e a moral interferem de forma clara e objetiva, pois são não baseadas em pura moral restritiva, mas nos princípios da reencarnação da lei de causa e de efeito, das leis morais latentes na consciência dos indivíduos, e incentivadoras dos legítimos valores humanos, naturalmente. Sem dúvida nenhuma que o conhecimento espírita terá condições de balizar esse processo. Mudanças somente podem ocorrer se nos predispomos a ser os agentes catalisadores dessas mudanças. E o foco parece estar centralizado na educação por excelência, no conhecimento de si e no exercício de novos valores que possam fortalecer e fomentar a paz interior, por consequência, a paz nas relações humanas. Aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários. Porém, a Fundação Espírita André Luiz tem equipes de profissionais que trabalham conosco nas suas respectivas profissões. E por isso você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligue para o 0800-12-1838. 0800-12-1838. E faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Faça parte. E até o próximo Filosofando. E até o próximo Filosofando.